Eu tive um amor, um amor bonito Daqueles que matam, com sabor e saudade Teu ex-amor, são outras que a gente não... Alô Juninho! Mas você não merece, falta a dor Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho Com rico de amor, e hoje estou tão só Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor e saudade Meu ex-amor, são outras que a gente não esquece Mas você não merece, mas a dor Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho Com rico de amor, e hoje estou tão só Cadê meu cabeçado aqui de Tarantino? 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 E curou meu cabal